E aí rapaziada, firmiza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, dando sequência a esta saga de trajes para quem tem o Save Wizard e trazendo uma novidade mostrada pelo nosso parceiro Enoch do canal EM Glitz, que antes eu tinha trazido um vídeo mostrando e falando que só dava para fazer este método se você tivesse dois personagens iguais. Agora, tá galera, já tem uma solução para fazer com os personagens distintos, ou seja, com o masculino e tanto com o feminino na mesma conta. Então, siga o tutorial comigo porque eu vou fazer aqui com o personagem masculino, tá galera, simples e fácil e não pule o vídeo porque tem dicas super insana para você estar fazendo com mais facilidade, que está ficando preso aí nas nuvens, ok? Então, vamos nessa aí, é tranquilo de se fazer, vou deixar o Save modificado também do traje, tá? No primeiro comentário fixado, ok? Like no vídeo para começar, fortalecendo aí e vamos nessa aí. Galera, para iniciar eu vou estar fazendo da mesma forma que eu costumo fazer, não vou mostrar ainda lá no Save Wizard, tá? E no Save Editor porque não há necessidade, ok? Para você baixar o Save modificado, você vai clicar nele e vai só abrir o Save Wizard, tá? Não precisa abrir o Save Editor, ok? Então, eu aqui vou estar mostrando, colocando o Save dentro do meu PS4 porque eu já fui lá no Save Wizard e já transferi para o meu pendrive, ok? Aqui eu estou só passando para dentro do PS4, já passei, tá? Vou dar uma acelerada aqui também, um corte aqui neste início aqui, só para não estender mais ainda, tá? É um traje completo que vai com mochila branca, capacete, colorido, enfim, tá galera? A gente vai chegar aqui com este Save, este veículo laranja, tá galera? Então, presta atenção que muita gente quando vai para a sessão de convite aqui, fica travado nas nuvens, né? Quando tem os personagens distintos e mesmo quando é um só personagem também fica. Então, a solução achada, encontrada para isso é o seguinte, a gente vai precisar da ajuda de um amigo, tá galera? Ou se você tiver um segundo console para deixar um personagem numa sessão de amigos privado, tá? Tanto se fizer com dois personagens distintos ou com um só, é bom que o amigo lá fique numa sessão de amigos privado e te manda um jogo coletivo. Ou seja, manda um convite da sessão, igual o meu outro console, eu vou enviar um convite para esta conta aqui, né? Olha só, então, fiquem atentos a isso, tá galera? Que é para a gente não ficar preso nas nuvens. Olha só, eu já mandei já um convite aqui, coletivo, para essa outra conta minha, então eu vou aceitar aqui nas notificações. Agora a gente não tem mais a comunidade, infelizmente, mas vou entrar aqui pelo coletivo do amigo, tá? Vou dar uma acelerada aqui também. E é muito tranquilo de se fazer isso, a gente não fica travado nas nuvens, ok? Bom, chegando na sessão, tá galera? Já estou aqui em frente a uma loja de máscaras, ou melhor, uma loja de roupas. E antes eu vou mostrar que eu estou com outra conta minha aqui na sessão de amigos. Olha só, tá bom? Para que a gente não fique preso nas nuvens, tá galera? É porque o save é bugado mesmo. O que a gente vai fazer primeiro, galera? Bom, em algumas contas dá para trazer direto a mochila, mas no meu caso aqui, que não deu para trazer direto a mochila, então a gente vai fazer um bugzinho antes para estar bugando o paraquedas, para que a gente possa trazer junto com a mochila. Então, olha só, a gente vai comprar um traje padrão, no caso aqui, eu estou comprando este aqui, né? O mal vestido, tá? Vamos tirar os acessórios aí, óculos e boné. Vamos tirar todos os acessórios do rosto, tá? Só mesmo por questões de segurança, né galera? Para não dar nenhum problema na hora que for trazer o traje, tá bom? Então, vamos lá, abre o menu de interação, inventário, ou melhor, estilo, acessórios, vem aqui, coloca o respirador e retiro, já retirou tudo e vamos salvar em qualquer slot esse traje. Pode ser o mal vestido, enfim, tá? E agora, galera, a gente vai colocar um outro traje que não tenha paraquedas ou mochila, ok? Então, eu vou vir aqui para fora, o que a gente está fazendo primeiro é bugando o paraquedas, para estar trazendo a bolsa, tá? Olha só, vou colocar um outro traje aqui que não tenha paraquedas, tá bom? Vou colocar este e vamos colocar o paraquedas de Israel. Se você não tiver o paraquedas, vai lá na Armonation e compre para colocar no seu inventário. Agora, daqui mesmo, a gente vai abrir o mapa e vamos até um paraquedismo, tá? Vou deixar aqui bem próximo, veja que o amigo está lá, eu, né? Um paraquedismo que esteja próximo da corrida contra o relógio, tá? Eu gravei este vídeo ontem à noite e está funcionando hoje ainda, por isso que a corrida ainda está lá no aeroporto. Chegamos aqui, coloquem para jogar sozinho a corrida contra o, desculpem, é o paraquedismo. Vamos lá? Confirmem e vamos saltar do helicóptero aqui. Começou a contagem regressiva, quadrado para estar pulando, abram o paraquedas e aqui a gente vai quitar do serviço, tá? Puxa o telefone, X, quadrado e X para estar saindo do serviço. A gente vai restaurar, obviamente, lá embaixo, próximo do aeroporto, ok? Se não aparecer a mochila, é só subir na opressora MK2 ou num helicóptero de chefe, que assim que a gente pular vai aparecer. Olha só, a corrida contra o relógio ainda estava, né? Aqui no aeroporto, foi trocada hoje de lugar, né? Hoje, sexta-feira. Então, olha só, marquei a corrida contra o relógio, vou tomar uma altitude aqui considerável, abro o paraquedas, abro o menu de interação, venho em estilo e deixo em cima do traje do mal vestido, tá? Ou do praiano, do traje padrão. Deixe aí, tá? Assim que a gente pousar, em terra firme, a gente vai clicar no traje, assim que ele colocar a mão no paraquedas. Em algumas contas, não precisa fazer isso, mas na minha precisou, tá? Olha só, colocou a mão, já clica no traje, tá? Pra que isso, caverna? Justamente pra gente trazer a mochila, tá? Olha aqui, ó, venho aqui em estilo paraquedas, e olha só, tem que ficar assim, ó, como se tivesse bugado, tá galera? Esse método, a gente utilizava, quando o modo diretor funcionava, pra gente tá trazendo as mochilas lá do modo diretor. Era assim que a gente fazia, pra tá trazendo as mochilas de lá, ok? Então, peguem qualquer veículo de NPC, vocês podem ver que a corrida contra o relógio ainda estava aqui, né, no aeroporto, ela foi trocada hoje, então se você estiver vendo este vídeo em outro momento, como hoje, por exemplo, a corrida já tem local diferente, tá galera? Então, é simples, toda semana ela tá mudando aí, ok? Então, o que a gente faz? Deixa em última localização, pegue o veículo aí de NPC, ou um veículo pessoal mesmo, tá? Vamos subir em cima, obviamente, da corrida, e vamos colocar a setinha da direita pra tá iniciando aí o evento. Olha só, iniciou, vamos esperar aí alguns segundinhos, três, quatro segundos, setinha pra baixo, e vamos colocar no personagem do Michael. Confirmem, e a gente vai para o modo história. Exatamente. Uma outra dica super importante aqui, tá galera? Olha só. Aparecemos aqui, ó, esperem, tá galera? É desbugar, tá? Vamos para o outro lado da rua. Se não aparecer o outro personagem bugado, então tem que fechar o jogo e iniciar novamente, ok? O meu apareceu lá perfeitamente, ok? Então, eu venho aqui, ó, até no meio da rua, setinha pra baixo, e coloco no Michael novamente. Agora sim, bam! Passou pro personagem modificado. Olha só, uma dica. Quando a gente criar uma sessão de convite, se aparecer a bolinha laranja carregando primeiro, pode fechar o jogo que o traje não vai vir. Então, veja só que eu vou criar, lá no canto inferior direito, tem que aparecer imediatamente entrando no GTA Online. Se aparecer a bolinha laranja carregando primeiro, pode fechar o jogo, tá galera? Porque o traje não virá. E se vier, tá? Vai vir com alguma coisa faltando. Então, chegando na sessão, e bam! Olha aí que traje insano, muito top, é o mini pad, né? que a galera tá falando aí. Esse traje é de um save modificado do nosso amigo Enoch, do canal EM Glitch. Então, vou deixar aí no primeiro comentário fixado, pra você tá baixando também este save aqui. Ok, galera? Insanamente, completinho, pé de pato, calça lá da Nuse, né? Corpo inteiro com luvas, enfim, bolsa branca, capacete branco, enfim, fone de ouvido e tudo mais. Agora, pra tá salvando esse traje, né? A gente não pode ir numa loja de roupas, ou uma loja Armonation, tem que ser na loja de máscaras, por causa da mochila. Saltou de paraquedas, L1, R1, em direção à loja de máscaras, tá, galera? Temos que cair com a cara lá dentro das bancadas, tá? E aqui, ó, prestem atenção, tá, galera? E aqui, galera, por um descuido meu, tá? Eu fui editar o vídeo, e quando eu vi, já tinha cortado um pedacinho ali, tá? Mas eu consegui salvar o traje, perfeitamente caindo de cara na bancada, tá? Às vezes acontece, tá? E a gente clica no traje, e a bolsa já está salvo, tá bom? Me desculpe aí, essa pequena falha, não vai acontecer novamente, tá, galera? É... Enfim, mas o traje está salvo, foi só mesmo pra mostrar, que, insanamente, esse método, pra quem tem o Save Wizard, e vale muito a pena, pra quem tem ainda. Ok, galera? É a única forma, por enquanto, de estar trazendo esses trajes super completos. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade, ou não, o canal Capitão Caverna, sempre estará trazendo, pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.